A Polícia Civil de Passos cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra envolvidos em uma associação criminosa especializada em aplicar golpes por meio de sorteios e rifas fraudulentas em redes sociais. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Fraudes Cibernéticas de Passos, deflagrou na última quarta-feira a Operação Armadilha Digital. Os policiais desarticularam uma associação criminosa especializada em aplicar golpes por meio de sorteios e rifas fraudulentas divulgados em redes sociais. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra os investigados envolvidos no esquema. Durante a ação, diversos veículos e bens de luxo foram apreendidos, evidenciando a expressiva movimentação financeira gerada pelas fraudes. No total, foram três automóveis, dez motocicletas e um jet ski. Além dos golpes, as investigações revelaram que os suspeitos praticavam também crimes contra a economia popular ao explorar a boa fé de participantes com promessas de prêmios de alto valor, como carros de luxo e grandes quantias em dinheiro. Contudo, os sorteios eram manipulados ou sequer realizados, configurando um esquema para obtenção de vantagens ilícitas. Segundo o delegado Felipe Caputti, os investigados criavam perfis em redes sociais e, sob aparência de influenciadores digitais com milhares de seguidores, exibiam itens de luxo e anunciavam oportunidades aparentemente imperdíveis. Essa prática, no entanto, ocultava uma fraude sofisticada e bem articulada, com o objetivo único de obter dinheiro das vítimas. Os sorteios, muitas vezes sequer, ocorriam de forma legítima. Em alguns casos, o prêmio nem existia e, em outros, o suposto ganhador era um cúmplice, criando uma falsa entrega para passar credibilidade e manter o esquema funcionando. Sem qualquer auditoria ou transparência, os envolvidos manipulavam os resultados, embolsando quantias significativas arrecadadas das vítimas com a venda de centenas ou de milhares de cotas. O delegado disse ainda que esses influenciadores exploravam a confiança e o desejo das vítimas de conquistar algo valioso com um pequeno investimento, transformando redes sociais em um palco para encenar golpes planejados. Essa investigação é fundamental para impedir que outros usuários sejam lesados por essa associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros integrantes da associação criminosa e apurar crimes conexos, como lavagem de dinheiro, que pode ter sido utilizada para ocultar a origem dos recursos obtidos com as fraudes.